Oiê! Gente, hoje eu trouxe uma receita aqui, ó, uma receita junina, mas que pode ser usada pra vida inteira também. O que que é que eu trouxe hoje? É um bolo de pamonha, um bolo de milho bem cremoso, sabe? Molhadinho, delicioso, baratinho, muito fácil de fazer. Agora nessa época festiva, a gente não quer perder tempo cozinhando, não é verdade? A gente já quer chegar com o prato pronto, fácil. Então aqui essa receita, eu só vou ensinar o segredinho da ordem dos ingredientes. Mas na verdade você vai bater tudo no liquidificador, esperar um pouquinho, colocar no forno, 40 minutos e ó, fechou, arrasou na sua festa. Vai ser maravilhoso! Então a gente vai começar aqui com os ingredientes certos. A gente vai colocar o leite. Da última vez eu derrubei todo o leite, então hoje eu vou ficar bem ligada. Tá tudo bem? Agora eu vou colocar os ovos, são três ovos inteiros, tá? Não precisa separar, claras em neve, pra fazer claras em neve, nada disso. Porque esse bolo, ele fica mais compacto, sabe? Ele não vai ficar aquele bolo airado, ele é um bolo cremoso, bem compacto. Quanto mais tempo de forno... Bom, gente, sobrevivemos. Foi só o encaixe aqui do liquidificador. Voltando, o que eu queria dizer é que a ordem dos ingredientes influencia, sim, no final do produto. Porque, por exemplo, a gente coloca, eu gosto de colocar primeiro os líquidos, com o açúcar e o milho, tá? Que eu acho que isso daí, ele vai bater de uma forma legal. A farinha eu coloco por último, pra não liberar o glúten, pro bolo ficar bem macio, tá? Eu tô usando aqui o milho de caixinha mesmo, sabe? Aquele industrializado. Você pode fazer com espiga de milho se você tiver tempo, com paciência. Mas eu acho que, na verdade, não vai alterar, não. Eu sempre faço com esse milho que é de caixinha e ele fica muito bom. Eu adoro esse milho. Tem várias modalidades, né, de bolo de milho. Você pode usar farinha de milho e tal. Mas esse, o nosso objetivo é deixar ele um bolo cremoso. E se você não tiver festa junina pra ir, tudo bem. Você faz o bolo e come à tarde com um cafezinho. Eu vou colocar aqui. Pronto. A gente bateu bem. Mas pode deixar uns pedacinhos também. Flora, assim não flora. Pode deixar uns pedacinhos também, tá? Agora que a gente já bateu quase todos os ingredientes, a gente vai colocar a farinha. A gente vai dar só, sabe, uma punçada, assim, pra dar uma incorporada? E depois a gente vai colocar o fermento por último. Agora que já misturou a farinha, a gente coloca o fermento e dá só uma misturadinha. Fechou. Nossa, aí tá um cheiro já maravilhoso. Bom, tô usando uma forma aqui de 22. Eu uso sempre o desmoldante, né? Porque eu não gosto daquele aspecto da farinha por fora. Mas você pode untar da maneira que você tá acostumado. Ó, você vai perceber o seguinte. Quando você levar pro forno, em 25 minutos, em 180 graus, ele já vai ficar completamente dourado, tá? Mas você pode deixar uns 40 minutos tranquilamente. O que eu vou tirar aqui, eu deixei 55 minutos. Então, quanto mais tempo você deixar, mais crocante ele vai ficar por fora e mais cremoso ele vai ficar por dentro, porque ele vai reduzindo, tá? Então, eu já tenho um pronto aqui. Eu vou levar esse pro forno. Eu já volto que eu vou pegar o outro. Nossa, ó, eu já deixei esfriar ele um pouquinho no forno. O cheiro tá maravilhoso. E eu vou ensinar vocês a fazer aqui uma decoração. Você pode decorar ele com goiabada, aquela goiabada mais líquida, sabe? Com leite condensado e coco, que é o que eu vou fazer aqui. Nossa, já me dá água na boca, gente. Só de sentir. Você sabe que eu gosto daquele bolo mais sequinho também, né? De milho. Mas eu acho que esse aqui, quentinho assim, quando sai do forno, você passa uma manteiguinha nele. Você pode fazer naquela forma retangular, que fica muito legal também e rende bastante, porque ele vai ficar mais fininho. Você pode cortar vários quadradinhos. Vamos desenformar essa belezinha. Acho que caiu. Ó. Como eu gosto de servir ele mais assim, decorado, eu vou colocar um pouquinho assim, mas é só um toque de leite condensado, sabe? Pra dar uma liguinha. Apesar que ele tá super molhadinho já. Mas a gente dá assim, esse toque adocicado, né? Que ele vai ajudar a grudar o coco. Pode usar coco fresco, ralado, fica muito bom. Eu trouxe aqui um desidratado, tá? Que eu adoro. Nossa, coisa maravilhosa. E ó, você vê que ele tá bem cremoso. E ele não cresce muito, tanto que vai super pouquinho fermento, justamente, porque o objetivo é ele ficar bem compacto mesmo. Ele é um bolo pesado. Já fiz algumas outras receitas de bolo de pamonha, antes de eu chegar nessa, que eu achava assim, que ficava muito líquido. Aí pro meu paladar já não agradava tanto. Agora, eu vou tirar aqui um pedaço dele. Vamos provar? Vocês viram que receita é fácil, né, gente? A gente fez super rápido. Só o liquidificador se revoltou um pouquinho. Tirando isso. Nossa Senhora! Olha esse bolo. Eu vou provar, né? Porque, pra saber se tá bom mesmo. Gente, esse bolo é muito bom. Porque ele não é um bolo doce. Ele tem um sabor bem marcante mesmo. Ele remete muito ao sabor da pamonha. Por isso que chama bolo pamonha. E ó, se você gostou desse vídeo, dá um like, segue aqui o nosso canal, clica aqui no sininho, tá bom? Deixa seu comentário, posta nas redes sociais, hashtag Cozinha da Flora. Eu quero ver se você fez. Foi lá, bolo de pamonha. Eu adoro acompanhar todos vocês também nas redes sociais, tá bom? E agora eu vou curtir esse bolo maravilhoso aqui. Faz, que você não vai se arrepender. Ai, meu Deus! Gente, tá muito louco isso. Pera, pera, pera. Um, dois, três, hein? Ixi, o que eu faço? Pode por aqui? Pode. E aí E aí E aí E aí E aí